Fala pessoal, bem aqui ó, a gente pegou essa pequena reforma aqui ó, o que a gente queria falar na verdade pessoal, é assim ó, como as pessoas, como os clientes né, sofrem com os maus profissionais, a gente que tá na área da construção civil, a gente vê cada coisa que a gente fica impressionado, esta casa aqui é uma casa tombada pelo patrimônio histórico né, mas teve uma autorização especial da prefeitura da cidade para fazer uma restauração, não contrataram pessoas habilitadas, pessoas gabaritadas para fazer essa reforma aqui, na verdade é uma reforma comum de construção civil né, foi colocado piso, pintado as paredes, colocado azulejos, portas novas né, mas o que me refiro pessoal é o seguinte ó, o proprietário desta casa entrou em contato conosco para a gente colocar os rodapés, os rodapés de cerâmica né, da mesma cerâmica do piso aqui ó, que o profissional anterior não colocou, ele simplesmente não colocou os rodapés né, e ficou sem rodapé olha aí ó, como fica feio na verdade né, o proprietário então decidiu colocar os rodapés da própria cerâmica, um trabalho pessoal que já poderia estar pronto se a pessoa que executou o serviço tivesse aí a sensibilidade né, de dizer para o proprietário que poderia ser colocado no rodapé da própria LAJ, cerâmica. Então agora a gente vai fazer esse serviço aí ó, é, infelizmente né pessoal, a nossa profissão ela às vezes ela é atacada pelos próprios profissionais que trabalham na área, e é o que acontece aqui no Brasil, principalmente no Brasil né, as pessoas às vezes denigrem a sua própria profissão e acaba prejudicando o todo o pessoal da área da Constituição Civil. E a gente já observou que esse piso aqui tá totalmente irregular, um piso novo que foi colocado, totalmente irregular, é, olha aqui a juntas desse piso pessoal, olha a espessura, a largura desse aqui e olha a largura desse aqui ó, a pessoa que fez o piso se quer os outros espaçadores né, eu sei que é complicado o piso, né, mas aqui essa reforma já tinha, já foi feito contra piso novo né, então não tem desculpa para o piso estar irregular, é, se começar o trabalho desde o contra piso já é um trabalho bem feito, quando chegar na parte do acabamento do piso vai ficar igualmente bem legal né. Então é isso aí pessoal, agora a gente vai fazer, eu na verdade não costumo pegar trabalho, serviço começado por outras pessoas que fizeram cagada né, eu não costumo pegar, mas aqui o proprietário a gente conhece ele, e ele quer terminar a casa de uma vez para alugar, a gente vai dar essa, essa luz aí para ele aí. olha aqui ó, olha aqui ó, um outro defeito aqui nesse piso, que é gritante né, olha aqui ó, as laterais ó, entre a parede e o piso ó, olha o espaço que tem de, entre o piso e a parede ó, não foi feito uma galga, não foi feito aí uma paginação, para que evitasse esse problema aqui ó. Agora, a gente vai colocar os rodapés da própria Lajota, e tem lugares aqui que eu vou lhe contar né. Quase, quase que o rodapé não tapa, olha aí ó, então tem que botar uma boa espessura de semente cola entre a parede e o rodapé para tapar essa fissura aí ó. Impressionante pessoal, impressionante. E eu a cada dia que, que passa aí né, a gente fica mais apavorado com a nossa, com a nossa categoria né, infelizmente. O que estraga a profissão pessoal, toda profissão é o próprio profissional, o mal profissional da área. E esse aí acaba estragando toda profissão, todos os profissionais às vezes são, é, taxados, e às vezes são jogados aí na mesma, na mesma peneira né, infelizmente. Aqui principalmente onde eu moro aqui ó, o que eu tenho visto de obras mal feitas, não vou dizer para vocês que as minhas, as minhas não são 100%, mas o trabalho que eu não sei executar, eu simplesmente não pego, para não fazer, para não desperdiçar material e para não fazer um trabalho mal feito para o cliente. E quando eu pego um trabalho que eu não sei fazer, eu pesquiso e procuro fazer da melhor maneira possível, pessoal. É isso aí que me deixa aborrecido, porque, por que que certas pessoas, grande parte dos profissionais se atualizam, estudam, atualizam, pesquisam, nós temos uma ferramenta importante aí que é a internet pessoal, é só pesquisar na internet que a gente acha muita coisa útil aí para a nossa profissão. Então, por que grande parte dos profissionais fazem isso e uma outra minoria insiste em fazer trabalho mal feito? É impressionante, tá bom? Bem, a gente vai colocar os rodapés ali, já cortamos bastante aqui hoje já, esses aqui são os da cozinha, vamos dar uma olhadinha na cozinha para vocês verem ali ó, igualmente, igualmente, o piso todo desnivelado, totalmente desnivelado, erros gritantes, olha aqui ó, novamente aqui ó, vai ser complicado. O pessoal não tinha deixado nem a entrada do gás de cozinha ali ó, fizeram toda a parede da cozinha ali ó, fizeram, revestiram ela, em vez de deixar já a tubulação de gás já dentro da parede, não fizeram isso aí. Aí acabamos hoje tendo que fazer essa tubulação de gás aqui ó, pelo cantinho ali e levando até lá onde vai ser o fogão, a única solução. E foi até a ideia do proprietário ó, eu fiz exatamente o que ele pediu para percorrer o cano aí por baixo ali ó, esquisito ficou né, mas a gente não pode fazer milagre em serviço já, é, que começou mal feito. E é isso aí pessoal, um grande abraço a todos, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, se puderem compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais, dê o seu like aí, um grande abraço a todos, valeu! Fui! Fui! Amém.